E aí galera, seja bem-vindo ao canal, canal sobre burgui, galera, hoje, como vocês viram o vídeo anterior, eu acabei vindo com a Subicente, litoral, e hoje eu vou estar subindo, aí eu abri o vídeo aqui, acho que é o último posto aqui da estrada para poder pegar a serra, para subir para São Paulo, então eu vou estar mostrando para vocês como a Burgma se comporta na subida da estrada, vamos pegar, eu desci pela Imigrantes, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.